Em Brasília, os manifestantes pró-impeachment começaram a ocupar a esplanada por volta das 10 horas da manhã. A estimativa da Polícia Militar é que 5 mil pessoas passaram por lá. Além do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff, os movimentos querem reafirmar o apoio à Operação Lava Jato e a aprovação de 10 medidas contra a corrupção sugeridas pelo Ministério Público. A mobilização envolveu mais de 200 cidades.